Salve galera, mais um motorzinho aí pra gente conferir o sincronismo Esse aqui é o velho motor AP, conhecido por todo mundo aí da velha guarda, né? Mas tem uma galerinha apanhando aí Um funcionário nosso aqui que veio perguntar pra mim Rapaz, você fez curso do Senai, lá tem motor AP, você não lembra? Ah, não lembro Então vamos lá Pessoal aí que às vezes não tem o recurso da gente ter Senai, tem professores aí pra dar uma mão Então vamos no vídeo, ó Sincronismo do motor, você vai primeiro colocar o virabrequim, né? Aqui não vai ter marcação, pessoal Vai ser lá atrás, lá numa janelinha do câmbio, ó Deixa eu chegar lá na janelinha do câmbio, que é meio complicado chegar Cheguei, tá vendo ali, ó? Vai ter um pininho ali, uma setinha na carcaça do câmbio E vai ter o AT ali do virabrequim Então, ponto maior superior do primeiro cilindro O comando vai ter, alguns vai ter esse AT aqui que é bem no meio da tampa de válvula aqui, ó Então você vai, o motor já tá reto Vai ter inclinado, que o AP é inclinado, né? Então você vai ver aqui, a engrenagem vai estar levemente inclinada junto com o motor No alinhamento do motor Tá certo? O OT Se não tiver esse OT nos carrinhos mais antigos Você vem aqui atrás da engrenagem E vai ter uma bolinha ali, ó Tá vendo a bolinha ali? Rente a tampa aqui Então a tampa você vai ver rente, aquela bolinha vai estar rente Tá certo? Comando, virabrequim, o sincronismo Vai ter o comando auxiliar Esses mais moderninhos Vai estar escrito o OT aqui E esse OT é de pé com relação ao chão, assim, ó Você vai ver, ele vai estar bem de pé Eu até fiz uma marcaçãozinha aqui pro rapaz não se perder Caso ele venha mexer nessa engrenagem Por que que essa engrenagem é importante? Porque ela toca esse eixo aqui, ó Vai lá no distribuidor, ó Esse carro aqui ainda tem distribuidor Tá? Ah, mas aqui o OT aqui meu tá fora pra caramba Será que é esse que é o problema do carro? Não, às vezes o OT tá fora porque o cara arrancou o distribuidor aqui E mudou a posição dele Aí não tem problema Você vem aqui no distribuidor, ó Vai ter uma marcaçãozinha aqui na carcaça do distribuidor Vai ter um pininho, um risquinho No centro do distribuidor Tá? Esse pininho aqui Ele às vezes tá adiantado um pouquinho aqui pra esquerda Que eu vi o girabrequim O rotor Gira sentido horário, né? Ele precisa estar 9 graus adiantado Então às vezes ele fica um pouquinho pra esquerda Em relação ao centro aqui Por que que é 9 graus? Como que eu sei? Os motores Tem essa etiqueta aqui, ó O pessoal que usa solopan ativado vai arrancando, né? É um 2.0 Gasolina 9 graus Aqui, ó Aqui tem um 9 O telefone aqui é meio ruim pra filmar Mas tem um 9 Aqui é 9 graus Esse número aqui depois é 9 graus Que é o ponto do distribuidor Você vai pegar aquela lâmpada estroboscópica Tá? A lâmpada estroboscópica lá Você pega aqui a relâmpada estroboscópica Vai lá naquela janela que eu mostrei ali Do câmbio ali, ó Ele é todo graduado, né? Aquela janela ali Ele é todo graduado lá Você vai colocar no 9 graus Tá certo? Então é isso aí, galera Bem simples Bem rápido Bem prático E o tensionador aqui não é automático Você vai tensionar ele sempre pra cima Tá? Pra baixo ele vai ficar pegando no plástico Se você colocar o tensionador pra baixo Ele vai ficar pegando aqui, ó O tensionador fica nessa região aqui Ele vai pegar aqui por dentro, ó Não pode, tá? Então tem que ser sempre pra cima O tensionador vai ser pra cima E a tensão dele É a correia aqui Você conseguindo girar ela a 90 graus Deixa eu pegar A correia velha aqui, ó Então a correia vai tá aqui No meio aqui Entre uma engrenagem e a outra Você vai pegar aqui no meio E vai conseguir fazer esse movimento com ela aqui Tá? Se você conseguir fazer esse movimento com ela É a tensão Ideal dela Ela vai ficar levemente bambinha aqui Tá? Funciona o motor Que dá pra funcionar ele Só com a correia aqui, ó Você vai dar um toque nele Deixa ele funcionar Coisa de 5 segundos Já desliga Vem aqui e confere O tensionador de novo O tensionamento Ficou frouxinha? Vem aqui Dá mais um grauzinho E confere Até ficar bom Faz isso Funciona o carro Vem tensionar aqui Umas duas, três vezes É o suficiente Tá? E a tensão aqui Da nossa porca aqui É no máximo 35 newtons Em torno de 3,5 kg Fica show de bola Não quebra o prisioneiro Não amassa muito aqui O centro Não danifica a porca Tá certo, pessoal? Ele também não expanda o cabeçote Que esse prisioneiro aqui É rosqueado no alumínio ali, ó Ó Se você colocar aqui, ó Muito torque, ó É no alumínio do cabeçote Você expanda o cabeçote Tá certo? Então não tem erro, não É muito simples Motorzinho bem prático Bem rápido Bom, galera Espero ter ajudado aí Um motorzão AP limpinho aí De um cliente bem criterioso Nunca lavou o motor pelo jeito, ó Tá com uns negocinhos de óleo aqui, ó É o cara cuidadoso Beleza, pessoal? Espero ter ajudado mais uma vez nessa daí Se inscreve com a gente aí Vai dando joinha E a gente vai continuando o trabalho aqui Postando os vídeos pra vocês Beleza? Forte abraço Valeu Fui 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 Obrigado.